Sejam muito bem-vindos, pessoal! Eu sou a Pri do Horizonte Qualquer e eu sou a moradora do AP161, esse projeto maravilhoso criado pelo estúdio Isabelle Daly em collab com a Lorena Lima do DecorCreative. O que é legal, gente? Hoje eu tô aqui pra dar uma das dicas que, assim, de verdade, desde que eu mudei, é uma das coisas que eu mais uso. Eu aposto que você ainda nem tinha visto, mas é essa belezura aqui, ó, que fica escondidinha, porque ela foi feita realmente pra ficar escondidinha, mas ser super funcional. Então, vamos... Meu marido, gente, queria contextualizar vocês, né? Ele adora o YouTube, ele adora pesquisar as coisas na internet. Eu aposto que você também já conhece aí, você já ouviu falar de torres de tomadas, que é muito comum hoje nos projetos dos arquitetos. Mas essa, quando a gente tava pesquisando, a gente encontrou a caixa de tomada. E ela realmente traz benefícios que outras torres de tomadas não trazem, pra começar por esse carregador de indução. Então, quando você já tava em casa, assim, aí você começou a receber seus amigos, eles vêm e falam, ai, Pri, tem carregador? Aí você vai lá, geralmente vai lá no quarto, na mesinha de cabeceira, pega o carregador, fica aquela zona aqui, e eles carregando o celular, então acabou. Hoje ele só chega, pega o celular, eles já até adoram, eles falam, ai, Pri, que bom, não preciso nem ficar te pedindo. Você coloca o celular em cima e ele já está carregando. Então, pra mim, essa função é, assim, realmente essencial, assim, parece besteira, mas já se tornou essencial aqui em casa. Meus amigos adoram, a minha família, quando vem visitar a gente, é muito bom. E até a gente, quando chega de casa, já coloca o celular pra carregar rapidinho, sabe? Mas, enfim, essa não é a única funcionalidade dessa torre de tomadas. Ela tem três módulos, você pode personalizar tanto a cor quanto os módulos. Então, a minha, eu escolhi branca, porque a nossa bancada é branca, mas você pode escolher preta, cinza, enfim, no site tem várias opções. E os módulos você também pode escolher. No meu caso, eu escolhi duas tomadas e um USB. Então, um USB é pra quando eu e o André estamos carregando juntos. Um coloca em cima e o outro coloca no USB. E as duas tomadas é legal porque aqui na bancada é onde, geralmente, a gente faz as nossas refeições rápidas. Então, eu consigo ligar a minha cafeteira, eu consigo ligar a minha sanduícheira e aí fazer refeições rápidas com esses eletrodomésticos menores até eletrodomésticos maiores. Então, eu tenho, por exemplo, aqui a minha panela de pressão que eu consigo cozinhar o meu feijão enquanto eu tô aqui cozinhando outras coisas. E você consegue ficar de olho. Então, ela aguenta, né? Ela suporta tanto eletrodomésticos menores quanto maiores. De verdade, assim, gente, acho que dica boa é dica compartilhada, né? Então, eu queria aqui abrir meu coração pra vocês. E ela é tão boa que a gente colocou uma aqui na nossa cozinha e uma na área gourmet. Eu vou mostrar tudo pra vocês, tá bom? Depois me conta aí se vocês já tinham visto essa torre de tomadas e se vocês gostaram das funcionalidades dela. Um beijo, até mais, até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho